Não, não. Ô geral! É tomando o f... Filha da puta! Salve, salve, meus guerreiros! Como é que vocês estão hoje, seus facosos? Tranquilidade? Mano, semana passada a gente teve pouco vídeo, né? Então essa semana vamos compensar aí com vídeo todo dia, fechou, mano? Hoje a gente vai estar jogando uma playzinha aí do Vanguard, porque a única play disponível pra jogar no Battle Royale é o Vanguard aqui, mano. Então vai ser ele mesmo, Battle Royale de Vanguard, fechou? Vamos estar jogando com o escudo de diamante e a faquinha de diamante também, se liga. Tá aqui, rapaziada. O escudo é esse que você tava vendo na introdução ali. E a faquinha de diamante, ela fica assim, mano, ó. Da hora, né? É isso mesmo. Vai ser isso pra hoje. Se você não é inscrito do canal, seu moscante, moscador, se inscreve logo, mano. Deixa o seu like pra fortalecer e cola lá na live, mano. Se você tiver Amazon Prime, Prime Video, cola lá, dropa seu sub pra gente, mano, pra fortalecer. Isso é muito importante, mano. Me segue nas minhas redes sociais também, mano. O link tá aqui na descrição, fechou? É isso, mano. Sem mais enrolação, bora ver essas facadas. Ninguém? 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 Não tá bom. Ó o cara ali. O que esse filho da puta tá fazendo ali, mano? Perdedinho. Deixa eu pegar a minha outra flecha que tava aqui. Eu já fico com duas de novo. Beleza, vambora. Atrás da caçada agora. Marquei um bom lugar, deixa pra lá. Cadê você, putito? Ô, lutinho. Tá ali. É isso mesmo. Vou aturar esse vant aqui. Dois ali. Pegou a caçada. Não deixa. Hoje não. Não. Vant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Vai, seu merda. Onde não. Putinho. Hoje não. O lobo da caçada já era. É isso mesmo. É isso mesmo. O que ele tá vendo? Nova, uma segura destacada. O que ele tá vendo? 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 Será que ele aparece no vant? Reconhecimento chegando. Vant iniciando o voo. Perdeu, filhão. É isso mesmo Tá aqui ou tá embaixo? Embaixo Obrigado pela massa Beleza Vamo pro nosso Me tranqüilei Me tranqüilei Me tranqüilei Isso mesmo Reconheci mal chegando Aceita como homem Tá lá em cima Oh louco mano Calma aí Calma aí Calma aí Calma velho Calma aí Esse cara Vamo Reconhecimento chegando Calma aí Vem tranquilo Vem tranquilo Bora caralho Eu e mais dois só mano Eu e mais dois só velho Olha onde vai fechar Caralho Vamo ver se aparece alguém no bairro Reconhecimento chegando Ah tem aquele putinho ali Vamos lá nele Acalmou Já vi você filhão Ih marquei no lugar errado Caixa de munição Opa Você tá aqui? Ai Nossa mano Valeu mano GG GG mano Valeu Jogou bem Tchau 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 Tchau